Sejam muito bem-vindos ao mais novo cenário do Tags BDA, família! Semana passada estávamos em reformas e agora, essa semana, convocamos os irmãos do Cheira Tinta Crew que mandaram esse grafite brabo na nossa parede. Em junção com a Batalha da Aldeia, nosso irmão GZ também ajudando as estruturas e chegamos pesado pra oferecer um cenário de qualidade pra vocês. Gratidão, Cheira Tinta Crew! Tamo junto, família! E ó, hoje o Tio Bob tá portando a camiseta do Wellington Turman, que é nosso representante brasileiro do UFC. Deu um pau lá no maluco que quis pagar de coringa lá, mano. Então ele virou o Batman do UFC, tá ligado? Quero que vocês conheçam o trabalho deles e em breve vai sair um vídeo exclusivo do Tio Bob saindo na mão com o lutador do UFC, que é o Wellington Turman, mano. Então, vocês já imaginam o que aconteceu, né? Pai, chegou como, né, lutinha? Vai pra cima! E é o seguinte, família, todo mundo acompanhou aí a BDA 178. É, o menino Mike, depois de seis meses sem ser campeão. É, a última edição que o Mike tinha sido campeão foi a edição junina, velho. Onde ele tava de tonhão lá, que ele enfrentou o Tio Bob no desafio também. Então, mano, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. 90 chegou pesado também, mano, grande finalista. Entre outros destaques aí, mano, nosso irmão Davicena, que fez a Batalha da Noite também, diretamente do Ceará. Mano, foi brabo. Espero que vocês tenham assistido. Se não assistiu, corre no canal também. E depois que você assistiu o Tags BDA, assista a edição inteira. Tamo junto! É, moleque, o pai é brabo. E, rapaziada, é o seguinte, passando aqui pra tentar explicar um pouco mais sobre o que é push line, mano. Então, no meu entendimento, mano, push line significa a linha de soco. Line, linha, push, soco, linha de soco. Então, é tipo assim, o MC tem uma construção na rima tal e é na hora que, tipo, ele consegue construir aquilo dali, tá ligado? E dá o soco no cara mesmo, de fato, tá ligado? Ele dá o gingado, dá o gingado na construção, chega e... Tá ligado? A linha de soco, a push line, a linha de impacto, a rima que todo mundo grita, mano. E é isso. Tamo junto! Lançamentos! Nosso cria, Leozinho, lançou a música Família, com participação do Tucci. Esse som, particularmente, eu gostei demais, velho. Traz uma bagagem muito, muito da vida do Leozinho, velho. Algo sentimental mesmo, velho. E tá muito brabo. Parabéns, Leozinho! Chega com nós! Uh! É! Nosso brother, Hilo, do Primeiramente, ele mesmo, lançou um som pesado chamado Mandela, do seu novo projeto de trap funk. Nessa última terça, o som saiu e tá pesado, Família. Espero que vocês possam conferir também. Tamo junto, Hilo! É, também tem lançamento lá na comédia. Nosso irmão Tiago Ventura lançou o especial Só Agradece. É o seu segundo especial lançado. E Família, esse saiu no canal dele. Espero de coração que vocês possam desfrutar e dar muita risada. Parabéns, Tiago! Você é referência, irmão! Tamo junto! Reagir nos comentários! Chegou o grande momento onde a gente vai dar uma atenção nos comentários dessa última BDA. Tá jóia, Família? Família, lembrando que a partir da próxima edição do Tags BDA, iremos reagir apenas aos comentários que rolam aqui no Tags. Então, Família, comentem bastante esse Tags, que no próximo Tags a gente vai reagir aos comentários aqui. Tá jóia? Então é isso, Família, vamos dar uma atenção aqui, ó, no comentário do Abel Neto Ribeiro. É legal ver jovens já se dedicando à cultura. Concordo, Abel. Pra você ver, né, guerreiro? Várias crianças aparecendo aí, velho, mas jovem mesmo, né? Jovem a gente considera até uns 20 e poucos anos. Mas, pô, crianças aparecendo pra rimar, cara, isso tá sendo fenomenal, velho. Fala tudo! Matheus PN, sempre perco a live. Ô, meu amigo Matheus, tá moscando, fi? As lives da Batalha da Aldeia acontecem todas as segundas, a partir das 20 horas, na tweettv.com barra Batalha da Aldeia. Família, é o nosso canal oficial de live. As lives antigamente eram aqui no YouTube, mas não fazemos mais as transmissões aqui. Então aproveita e corre agora lá, se inscreve na tweet, no nosso novo canal, que tá chegando a 60 mil seguidores. Obrigado a todos vocês, estamos batendo recordes na tweet. Já passamos aí duas semanas sendo os primeiros colocados em trends. E, pô, é isso, meu amigo, vamos pra cima! Mano Feijó! Ô, meu amigo, ô Feijó! Então, aí usando o seu vulgo, né, cara? Quer dizer, existem vários Feijós, mas o que eu amo é o Beleza. Mas vamos ver o que o Mano Feijó disse aqui, ó. Lindo de se ver! Parabéns a todas as mães e pais que acompanham seus filhos em rodas culturais. É, galera! Essa segunda-feira aí, ó, uma mãe foi lá e fez um depoimento, pedindo pra todas as mães apanharem seus filhos, assistindo as batalhas, porque nós somos cultura e entretenimento, certo? Então, mano, se dediquem, mães e pais. Acompanhem mais seus filhos aí naquilo que eles gostam, naquilo que eles sonham. E é isso! Obrigado aí, meu Mano Feijó! E hoje o Tags BDA é com quem? Com a Cristal, né? Marcio Vitor, cadê o Jaya? Menino Jailton, sapequinha, tirou férias na Bahia, né? Sua cidade de Natal, Salvador. E agora, na próxima edição da BDA, edição especial de trap, ele estará conosco! É isso mesmo, família! Jaya Luke está na próxima segunda-feira na BDA e irá passar uma nova temporada aqui em São Paulo conosco. Pode vir, menino Jailton! Essa é a minha cabeça, essa é a minha cabeça! A Vishkaká? Vishkaká? Esse é o nome dela? É? Vishkaká? Vamos lá! A única pessoa que tem uma vassoura e um rolão. É o rolão de uma gatilha, velho! Da história do hip-hop! E a Plessed? Yt, certo, mano? Estou tentando ler o nome das pessoas aqui em inglês, né? Porque elas gostam disso, brasileiro. Gosta de enriquecer o nome e colocar nele em inglês, né? Isso é costume de pobre, mano. Nós que é pobre, nós colocamos ali o Bob, tá ligado? Brincadeira, irmão! Vamos pra cima, ó! O bom do cabelo do Bob é que ele não tem que pagar o corte. Ah, filha da mãe! Eu tô aqui zoando com vocês, tá me zoando, então tem que aproveitar, mano! Tá tirando, hein? Não cresce, né, mano? Então a gente sempre tem o mesmo cortezinho aqui, ó! Meu mano Pimenta Babershop, tô precisando fazer a manutenção aqui na peruquinha. Brincadeira, família, isso aqui não é uma peruca. É uma prótese capilar. Tecnologia, né, pai? Nós merece. Fica louco pra ler meu cabelo, tio. Quando se eu cair, você vai pedir ajuda pra mim. É, é, é... Esse foi o Reagindo aos Comentários, certo, família? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, comentem bastante nesse Tags BDA, porque na próxima edição iremos reagir aos comentários desta publicação. Fiquei com Deus, meus queridos! Au! E é isso aí, quebrada! Esse foi o Reagindo aos Comentários. Espero que vocês tenham gostado. E é o seguinte, continuem comentando em todos os Tags possíveis. Por quê, família? O próximo Tags, nós vamos reagir aos comentários desta edição. Então, mano, quanto mais você comentar, mais possibilidades da gente reagir ao seu comentário, velho. Tamo junto! E agora, gostaria de convidar aqui uma pessoa, mano, muito especial, velho. Ele que faz parte da história do Freestyle, mano. Tem uma caminhada muito bonita e muito longa, velho. Ele tem história pra contar, velho. Ele que participou do surgimento do tanque, velho. Participou também do surgimento da aldeia, mano. Participou aí, mano, da evolução do nacional. Galera, com vocês, 90! Cuidadoo! Ah, agora sim, encheu. Vai ser demoral pra mim. Pô, mano, mas é verdade. A gente conversou isso agora há pouco, velho. Vai ser uma entrevista em 2016, galera. Foi a época, né? Mostrei a carinha do menino. Tenho 19 anos, filho da minha mamãe. Sei. Pô, irmão, de verdade, né? Satisfação receber você aí, mano. É, mano. Você que foi aí finalista, né? Da última edição da BBA. Já veio aí também de uma final do nacional, cara. A emoção de você voltar naquele lugar depois de quatro anos. Cara, como que foi essa energia, velho? De você estar naquele palco novamente, velho. Pô, da hora, mano. Acho que assim, foi importante pra mim pra caralho, mano. Tá ligado? Porque falando sobre sonhos mesmo, Bota Fé. Tipo, eu mesmo não acreditava muito que eu conseguiria chegar ali. Bota Fé, eu dei no máximo de verdade. Mano, fui com tudo pra cima, mano. Consegui chegar na final, fiquei feliz demais, mano. Tá ligado? Por isso. E foi importante, mano. Sobre sonhar, tá ligado? Sobre acreditar nos sonhos. Eu sempre vivo falando pros outros acreditarem nos sonhos deles. E eu decidi acreditar no meu, tá ligado? Visão, pô. Você é louco, mano. A gente ficou super feliz também, mano. De ver você lá, ver o M. Charles. Pô, os meninos que a gente fez uma super amizade também. E, cara, 2020, velho. Você veio com tudo também. Fez som no Rap Box. Tá lançando vários trampos aí que vão surgindo, né, cara. Como que tá a sua vida musical atualmente? E o que você vê na sua carreira atualmente, em 2020, pras batalhas, mano? Vai tentar de novo nacional? Qual que é a sua meta pra batalha e musical? Bota Fé. Então, mano, ano passado eu não tive como método nacional, não, né, mano? Foi mais no final do ano mesmo, assim, que eu falei, ah, mano, acho que eu vou batalhar aí pra ganhar, tá ligado? Tipo assim, vou sonhar com esse bagulho e vou me arriscar no sonho, tá ligado? Última hora. É, tipo, foi bem no final do ano mesmo. Na verdade, foi quando eu vim aqui pra São Paulo, mano. Naqueles tempos, até que eu batalhei com os Luzão, ganhei a aldeia e tal, tá ligado? Na hora. Foi por ali naqueles tempos que aconteciam alguns bagulhos, eu falei, mano... Deu um gás. É, eu falei, mano, vou tentar o nacional, mano, tá ligado? Tem uma récemia de vir a chama. É, Bota Fé, vou sonhar com esse bagulho. E, então, tipo assim, esse ano também eu não sei como é que eu vou estar até dezembro, tá ligado? Até, até, é muito tempo. Mas, tipo assim, mano, eu não pretendo parar de batalhar não, mano, tá ligado? Graças a Deus eu tô fazendo muita música aí também, tô batalhando. Eu gosto de batalhar, mano, não consigo parar de batalhar nunca, mano, tá ligado? Eu sempre volto a batalhar, por mais que às vezes não é nem por, por nada. Às vezes eu fico puto com batalha e falo, mano, nunca mais vou batalhar nessa merda, tá ligado? Tá ligado. É, você tá ligado. É, é passado. Só que eu não consigo, mano, eu sempre, pô, eu vou numa roda e falo, pô, mano, bota o meu nome aí, vai, tipo, desce, tá ligado? É, eu não aguento, não aguento. Mas, mano, fazendo muita música aí, tá pra sair muita música também, até na batalhar. Ah, moleque, mas isso aí é André Rapids. André Rapids, né, André Rapids, aí. E, então, mas, tipo assim, fazendo música, mano, eu gosto de sonhar, gosto de compartilhar momentos com a rapaziada, tá ligado? Vim pra cá, tipo, fazer um som com a galera. Inclusive. Mas que a galera dormiu na hora de fazer o som. Inclusive, a sua música no Rap Box, mano, mostrou muito, acho que, quem é você, tá ligado? Bota o pé. Foi muito sentimento envolvido, mano, vi um amadurecimento do caraca, velho, do caraca mesmo. Eu falei, porra, velho, esse é o 90, tá ligado, mano? Bota o pé. E, mano, eu falei essas, eu fiz essas perguntas porque já tem MCs que estão anunciando aí a vontade de estar no Nacional, o Choice, o Cante, diz que estão focados, cara, então por isso que eu perguntei pra você, então, família, o 90 não quis deixar nenhuma expectativa, ele não sabe se ele tem esse foco do Nacional, ele vai esperar o ano passar e aí, de última hora ele pode estar lá de novo, né, mano? Então é isso, cara, vamos reagir aqui aos melhores rounds do 90 na BDA, tem muita história, e aí, parça, caraca, velho, vamos ver aí, ó, já se... Eu já fiz isso aí também, velho. Da hora demais, mano, vamos trocar ideia aqui conforme vai passando, velho, os vídeos. Vambora, vambora. E vamos que vamos. Choro! 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 Pai! Choro! O que é isso? O que é isso? Isso é louco, não é ruim, é histórico isso. Ninguém ganhou muito, a rima foi escala, você me atacou de rafa, toma sua resposta, Então é ruim, ela estava durando, eu já disse, é isso. Câta, eu não sabia o que era, mano? Eu não sabia o que era, mano, era de fome. Mas quando eu trabalho, eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era, mano. É ok, velho, mano. O Tiaguinho com essa camiseta histórica, velho. É, mano. E o César, mano. Olha o César com mulherzinho, mano. Pior que não, velho. Pior que não, velho. Você sabe ficar de canto. E você que tem medo de ir para o Espírito Santo. Mulher é louvado. Olha só, ninguém soporta. O que é isso? Ele ficou bravo. O 90 pega o seu nome em rifa. Antes não viva São Paulo do S. Eu vim de rifa. Fica aí na rua, tá ligado? Vai pra casa do caralho. Não fala de mim, vai ser o trabalho. Você viu o rifa? Meu parceiro sabe que eu tô tirando a colim. Representador da onde eu venho os magrim. Cê quer comparar com os outros passamos assim. Cê não tem 5% do Tiago e do Leozinho. E não tem 5% do Tiago e do Leozinho. E não tem 5% do Tiago e do Leozinho. Eu tomei um pau na aldeia. Pode crer. Tomei pros outros cante. Só que eu nunca vou tomar você. E não tem 5% do Tiago e do Leozinho. E não se sabe quem é a parada. Seu rap ia congelado. Meu rap te lava. Meu rap te lava inteiro. Fiquei feliz quando o César Nacional foi campeão. Eu sei comemorar a vitória dos meus irmãos. Enquanto olha só meu aliado. Enquanto o cante critica a vitória do próprio estado. Desculpa te falar. Olha só amigo. Eu torço pelo César. Até porque a gente é unido. A gente é da mesma caminhada. Vivemos no mesmo lugar. Então cada vitória juntos vamos comemorar. E olha só. Aqui seu nome estressa. Hoje eu dou um shake no cante. Bota no nome do César. Babaca. Olha só. Cê se fudeu. Antes fala dos outros mano. Favocita o seu. Olha só. Desculpa te dizer. Essa batalha não se dá para o que te fez. E sinto o que cê vai fazer. Cala seu corpo. Eu não disse. Eu não entendo. Só o nome do presente. Olha a derrota de presente. Vai dar de maculopi. Agora a gente ganha do meu corpo. Mas você é um, um ou no sétimo posto. Eu não sei nem você é o oposto. Essa é uma frase. Mas o brinqueiro quebrou no primeiro rádio. Quebrou, quebrou. É porque ele fascinou. Esse tempo é assim. Eu não sei se ela morre. Eu não sei se ela morre. Eu não sei se ela morre. Que me leve feio. Eu prefiro o do funk. Eu estou no caos. Nem te levo para o cais. Na meta tá aqui tirando a sua paz. Saber meus amigos. Tudo bem rapaz. Agora saber o meu nome. E é ser o meu fã demais. Quem é que vai conhecer? Eu não se ilude. Siga da puta. Agora eu sei quem criou um fãfudo. Me lembro. Agora não repite. Eu não sou o Thiago. Eu não sou o sub-15. Então cê pode me parar. Suave. Na meta vai chegar agora. Pra contra atacar. Agora cavadinha. Ele vai pro caixão. O cara gritou. Derrotei sim. Entendeu? Não. Na moral a ideia é certa. Aí seu trocadilho mano. É uma mensa. Sabe qual dia vai melhorar? Ou não. Tô a sua cara mano. Acho que vai piorar. É uma mensa né. Meutjä. A minha psicot quarantine! Ai meut acesso. Ai, mãe. Ai meut geography. A minha psicot rewind. Meu negócio. Você funciona com ela. B совет. Pergunta Não Me desculpe Essa dúvida é estranha Tá vendo quando você me maquinado Mano eu acho que a chão é um sério Que funciona em câmera linda Porque você tava transando e falando Isso é do mal jeito Fica me estranho Fica transando e pensando Que isso Não sei se ele sabe o brincha Aí eu só lamento Não faz nenhuma menina gemer e ela fala de outros caras Olha só o assinamento, né Hoje eu compromisso e explodo Mano, não quer dizer de comprar É, quer dizer, é muito mais do que eu vinger Eu venho pra ideia espalhar Cabe a você, se eu não absorver, você vai Ou a sua casa cai Eu vim para derrubar todas as máscaras E pra mim não tem dificuldade No meio da sociedade eu cabo com a liberdade E derruba todas as máscaras Eu vou intercalando e vou sem pressa O idiota fala que desde 88 tem a liberdade Então por que o povo trabalha com o que detesta? E por que toda casa tem grade Menino, você sabe que a vida pega pra te detonar Você pode fazer o seu fogo rodar Fala tudo na vida, pega a base, mano, pra finalizar Você fala o que quiser, você não vai pra frente Até a gente na sua mente, você tem corrente Mano, que você não é pagada, eu vou tomar Liberdade tem mais aberto cedo que está Então é bom com isso, sem entender Desculpa porque eu vim aqui pra te contercer O beat acabou, pode crer O beat acabou, bota o terceiro que eu acabo com você O beat acabou, bota o terceiro é legal Porque todo mundo faz o terceiro Tivemos a prova amiga disso Qual é a mulher que você mora aí O beat acabou, bota o terceiro é legal Não, eu não perco O beat acabou, a mulher traçou Não, eu não perco Não, eu não perco Mas eu não perco Eu não perco Não, eu não perco O beat acabou, a mulher traçou Eu amo o microfone. Não é que não é? Calma, Big Mike! Calma, Big Mike! Eu nunca vi Big Mike bravo assim, velho! Eu nunca vi Big Mike bravo assim, velho! Ah, é! Olha o seu segredo! Você está perdendo! Vai, volta pela Pudedo! Mas agora... Mas tem um jeito que você tá com quem é que você ganha falha Depois que você ganhou do que está roubado Você nunca mais ganhou nenhuma batalha Então... Isso que eu falo aqui pra vocês Mais cara, velho! O velho ficou bravo Mas do mesmo jeito eu acoguo Recife de 2020, eu te ganhei Pode falar que eu tô em 2021 Isso que eu faço Mas do mesmo jeito você sabe que não aguenta Você sabe contra quem você tá batalhando Eu sou alvoçado, mas represento os anos 90 Quando o trap se inverteu Alguém me explica Era papo de Vanjito, a gente filho de polícia Porra! Ele me explica esse maluno Você quer falar, mas você não tem conteúdo Olha a história do Brasil É fruto de trabalho É filho de branco, fruto de trabalho escravo Nossa Acabou ali, né? Vai Vai Não me surpreende Se ele descobrir que tu faz rap Ele mesmo te prende, porra Ai, caralho Dessa derrota Faz react com sua mãe Olha como que tava esse dia, velho Do Thiago Do morro do quadro pro mundo Isso pra mim é gratificante O Crack é seu representante Isso dá pra entender Porque ele é branco rico playboy Ele é igualzinho a você Olha a cara do Salvador, velho What the fuck, velho Caralho Eu não tenho nada contra o Crack O que que eu ataco os outros, mano? Pô, da gente do Thiago e do Pato Thiago Tem nada com a história, velho Falando dos outros na batalha, velho Então, cara, você citar essas paradas na batalha Você foi, levou como tipo Estratégia mesmo, né mano? Tipo, pra ganhar Não, tipo assim Estratégia não, mano Tipo Sei lá, é rima, né mano? É, mas é bem na hora, ligado Tipo assim É, mano Eu sei que você tem um amor gigante Pelo pai do Thiago, mano Mas tipo assim O que induziu você a falar? Não, vou falar do pai dele aqui Já era Foi no momento ali? Como foi? Não, mano, na real que eu nem falei Do pai dele, né mano? É Porque tipo O pai dele é um bicho pela ordem Se eu pegar pra falar do pai dele Eu só vou parar pra elogiar, mano É, mano Sei lá Por que que os outros falam Que eu sou um bosta, tá ligado? Não sei, mano Tipo assim Eu tenho maior caminhada Não sou um bosta Tipo Eu não levo pro pessoal Quando os outros, tipo Tá ligado? Não, entendi Mas tipo Fica nada Eu tava rimando pro Thiago, mano Foda-se, tá ligado? Aí, mano Aconteceu do calor do momento, porra Não, mano Tipo Pior que nem calor do momento, mano É tipo Pra rimar, mano Tá ligado? Tá rima O cara ataca Eu ataca de volta, mano Sei lá, mano De volta da fé Sim, porra Mas pra pegar pra falar do pai do Thiago, mano Na real, o pai do Thiago nem é polícia, mano Ele já trabalhou Tô ligado Como polícia, tá ligado? Só que ele parou a mim, 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 mim Tá ligado? E na verdade Eu fiquei com medo do Thiago me responder isso, mano Tá ligado? Quando eu falei Eu falei Porra, fodeu, mano Esse bicho vai me foder agora, mano Só que ele não respondeu, cara Ele respondeu outra parada, viu? É tipo Tá ligado? Porque na real, mano Porque o pai do Thiago já foi polícia, tipo Não é Mas o bicho parou, mano Tá ligado? Ele trabalha com outras fitas há muito tempo, mano É, tô ligado, pô Mas não é nada pessoal Até porque Tá ligado? Lógico, parça Você falou tudo lá no final, mano Mostrou o carinho e o amor pela família dele E é isso aí, mano É tipo assim Só queria saber meu também Nada, mentira E pô, velho Tipo Bagulho, velho Você fez parte de todas as fases da BLA, mano Você veio pra cá na edição 30 e pouco, velho Foi muito cedo, tá ligado? Tipo, a gente tava engatinhando Não existia Não tinha, acho, nem 10 mil seguidores Não Né, cara Foi na época Ah, foi bem no começo, mano Foi bem no começo Então respeita o 90, família De verdade, mano De verdade Respeita esse cara, mano Porque Não é brincadeira, mano Para Porque você acha que isso não merece respeito? Claro que mereço, mano Respeita, cara Respeita igual bem, né E, cara O que que você tem pra dizer pra galera aí Que tá acompanhando o Corre, mano Tipo A cena de batalha tem crescido demais A batalha da aldeia, mano Muitas pessoas novas estão conhecendo Tipo, pessoas que eram leigas sobre batalha E eu acho que você deve ter recebido muita mensagem sobre isso, mano Pessoas que estão conhecendo agora o seu trabalho, velho Bota pra ela O que que você, tipo Tem pra dizer, mano Pra essa nova geração aí, mano Sobre o rap Sobre o hip hop, tá ligado? Ah, mano Eu acredito que, tipo Vem muitas pessoas que começam a fazer rap, tá ligado, mano? E muitas pessoas com intenções diferentes, bota a fé O que eu tenho pra falar São pras pessoas que fazem com intenção De ter algo pra falar pras próximas, tá ligado? Você que faz pra ter algum tipo de mídia Pra ter algum tipo de coisa legal, mano Tá ligado? Mas saiba que, tipo assim Talvez esse bagulho não vai ser bom pra você Eu não tô criticando você Mas talvez esse bagulho não vai ser tão legal pra você de fato, tá ligado? Não vai ser tão proveitoso pra sua vida Entendi Agora você que tem algo pra falar, mano Tá ligado, mano? Bota a cara, mano Você que carrega alguma coisa dentro do seu coração, de fato, mano E você que é público só, mano Para de ficar ali meio tão confusão, tá ligado? No momento ali da batalha, mano Tipo, eu e o César, mano Praticamente nós somos os melhores amigos Quantos xingamentos nós já trocou, tá ligado? Quantas vezes eu já falei que ele era horrível Sendo que o cara é, tipo assim, um dos meus ídolos, tá ligado, mano? Então, tipo assim, da gente começar a desenvolver essa maturidade Batalha é batalha É, que nem ali eu falei do Krauk, mano Eu, particularmente, não tenho nada quanto Krauk Tipo, eu nem entendo direito as treta aí que rola por aqui em São Paulo De coração, eu nem entendo Não tem nada quanto Krauk Tipo assim, mas aí eu falo ali Aí o pessoal já vem na internet tipo Caralho, ele também tá na treta Paca, não sei o que, tá ligado? Mano, para, mano Ali foi um momento de rima, tá ligado, mano? E é isso, mano É isso, mano Pegava a visão, né, família? Eu compartilho muito desse pensamento, velho Se você quer começar a fazer alguma coisa, mano Tem algo pra passar antes, velho Porque se você buscar primeiro a visibilidade e fama Cara, isso daí, velho Infelizmente, mano Vai fazer muito mal pra você antes de fazer bem, velho Então é muito trabalho É um tijolo por tijolo, né, mano Pra conseguir chegar num Num momento que você se conhece Onde você pode transmitir aquilo que você é Pra depois, mano As pessoas gostarem de você Se você forçar algo que você não é Pra você conseguir mídia Pra depois você mostrar quem você é, velho É o caminho inverso Que tipo, não é o sucesso mesmo, mano Então, mano Pega a visão desse parça aqui, velho Ele tem história, mano Por isso que eu tô falando 2020, mano Eu acredito que vai ser o ano, velho Das batalhas mesmo, tá ligado A cena tá crescendo pra caramba, mano O Rio de Janeiro voltou a pegar fogo, mano Espírito Santo sempre esteve pegando fogo, tá ligado, mano O Nordeste tá pesadíssimo pra caraca Ainda mais com a Miss Stars, né Nossa, com certeza, mano O Paraná no Nacional pela primeira vez, mano Tipo, o Sul sempre presente, forte Então, mano, esse é o ano, mano Vamos fazer história junto, mano E é muito bom saber que ele não pretende parar de batalhar, mano Porque se a gente perder um cara igual você no mundo freestyle, velho Vai ser tipo, melório Caralho É mesmo, de verdade, mano Fala a tua alvo O alvo tá aqui assistindo, mano Caralho 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 Tamo junto caralho! Hey! Você aí família! Que conhece alguma loja, alguma empresa de poltronas, de cadeiras, mano E quer fortalecer, mano Porque vou falar pra vocês, esse daqui é cadeira em nhaque-nhaque, mano Atrapalha qualquer gravação, ó Pior que cadeira de vó diária, mano Tá ligado, mano? Pelo amor de Deus Familiar, de coração, mano Se você tem uma empresa, mano, que trabalha com esse tipo de segmento, mano Que é de cadeiras, poltronas, qualquer tipo de utensílio que possa fazer a gente sentar sem fazer barulho, mano Entra em contato conosco, certo, mano? Porque a gente até tá dando adeus aqui lá Dê uma adeus pro cenário antigo Agora tamo dando adeus pra cadeirinha, nhaque-nhaque E é isso aí, mano Entramos aí em contato com vocês, vocês entram em contato com a gente A gente faz uma parceria legal e vamos pra cima Beijo, beijo, ó Tchau 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 Tchau